Operação sendo realizada aqui no Jardim Abusaf, Rotam do 2º BPM, com apoio do setor de inteligência também daquela unidade, juntamente com o Choque Londrina e ainda o nosso setor de inteligência aqui do 5º BPM. Informações de que dois homens foragidos da justiça estariam miseados aqui dentro de uma casa no Jardim Abusaf. Durante a noite, o setor de inteligência fez um monitoramento para confirmar se realmente as denúncias davam conta ou eram verídicas de que esses homens estavam miseados dentro dessa casa. Após a confirmação, foram reunidas equipes do Choque e também da Rotam, do 2º BPM, que decidiram fazer abordagem ao interior dessa casa. Os homens, segundo informações dos policiais militares, desobedeceram as ordens e, empunhando armas de fogo, ofereceram risco à integridade física dos policiais militares. Eles receberam disparos para serem neutralizados na iminente ação contra a ofensa à integridade física desses policiais. Feridos caíram ao solo, equipes de socorro foram acionadas, mas, infelizmente, não resistiram os ferimentos e acabaram entrando em óbito ainda aqui no local. Os dois homens são apontados como estando envolvidos em diversos crimes na região do Ribeirão do Pinhal, lá em Jacarezinho e até tem ramificações em Londrina, Apucarana e até casos no Paraguai. Um dos homens tinha oito mandados de prisão em aberto, quatro deles por homicídio, os outros, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, mas, principalmente, por tráfico. Era o crime principal nos quais eles estavam envolvidos. O outro rapaz acabou de ser identificado e tinha também um mandado de prisão pelo crime de homicídio. O local está isolado, certa quantidade de drogas foram encontradas, mas muitos documentos falsificados e também chips de celulares foram encontrados e apreendidos aqui no local. Polícia científica está realizando a perícia, duas armas de fogo que estavam na posse desses suspeitos foram apreendidas e esses documentos, a princípio, seriam utilizados pelos criminosos para burlar a sua identificação durante as abordagens policiais, já que eles estavam foragidos aqui na cidade de Londrina. O trabalho em conjunto do segundo BPM com o quinto BPM resultou na solução de diversos inquéritos policiais lá na cidade de Ribeirão do Pinhal, já que esses homens eram apontados por diversos homicídios, diversos roubos, mas, principalmente, crime de tráfico de drogas lá na região. Um desses homens, segundo informações dos policiais militares, teria envolvimento naquele homicídio ocorrido meses passados aqui na frente do Grêmio. Dois homens naquela oportunidade, conforme as câmeras de segurança aflagraram, chegaram em uma motocicleta, pararam do lado de um veículo e efetuaram diversos disparos matando as vidas que estavam dentro daquele carro. Agora, recolhe-se as armas e apresentam-se para a Polícia Civil e compete à Polícia Civil proceder o inquérito policial, assim como o quinto BPM também instaura o inquérito policial militar para apurar a ação dos policiais militares nesta ocorrência.